Cada órgão, cada tecido, cada parte do nosso corpo, ele se regenera num período. Pra vocês terem uma ideia, a pele demora sete anos pra trocar toda a pele. Sete anos depois, não existe mais nenhuma célula que era anterior. É tudo novo. Todas as células, todas, absolutamente todas, são outras, são novas. Outros órgãos, a mesma coisa, num tempo menor. Estômago, intestino, não vou me lembrar agora exatamente. Muda as células completamente em três meses. Quando tudo mudou, por que eu ainda tenho a doença? Se não tem mais nenhuma célula antiga? Porque a informação continua ali. Então a informação, mágoa, 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 raiva, 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 odio, odio, odio. Que eu não consegui deixar pra lá, eu não aceito que a coisa é como é. Fico bravo, quero mudar a realidade e fico dando uma informação. Essa informação fica alimentando esse bloco. Esse bloco começa a sair pelo meu corpo, que é uma das maneiras de sair. Quando essa massa continua sendo retroalimentada com essa informação, a informação, embora não tenha mais nenhuma célula anterior, todas já são novas, ela tá com a mesma informação celular. Então essa doença perdura. E aí A CIDADE NO BRASIL